Música Hoje é a única mulher que temos aqui a batalhar Por isso também quero dar um especial agradecimento à Cali de estar aqui A gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui A gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui, vocês conhecem Let's go! Letsy Ho fight! Letsy Ho! É dar a vida em cada roda, é dar a vida em cada verso! Isto é roda! Universe! Isto é roda! Universe! É dar a vida em cada roda, é dar a vida em cada verso! Isto é roda! Universe! Isto é roda! Univerio! ν Kay wow! à camas e três! dois um! Outro! Agora, mano, eu venho, rei no asfalto. Eu tenho cito, sou Michael Durham. Owl. Ou para trás, mas eu toiá para a frente, Quero que chove a estrela, pode ser estrela cadente Pode ser estrela cadente, mas daqui tu não levas nada Só levas porrada, vezes vezes, vezes vezes, vezes solta farda Porque agora não se vê de vez, se vem essa fase, essa fase está quadrada Porrada mas é veito, eu sou um Mike Tyson, não é lecaute, tenho mais que ir ao rei Noventa e tais porque é sempre a canta batalha, entende agora que eu estou a me importar no sangue da navalha Não queres puxar do meu passado, que é se acredita que vai-te matuar E acredita vais sair daqui a chorar, porque és mais um que eu vou matar É só mais um MC, que tem mimar e arma sem MC, que é daqui que não, acredita-me Um, dois, três, dois, um Eu não falei do teu passado, eu só falo do presente E eu dou-te o presente que é uma sopa ardente Mas se vem nessa cara que eu sou é diferente O teu rap não é diferente, o teu rap é decadente Se o meu rap é decadente, o que é que é tão ateu? O que é que é tão ateu? O que é ai? Se o meu rap é decadente, o que é que é tão ateu? Porque eu não vejo nada, tu não és o apogeu Desta rima tá pesada e até agora só sou eu que tenho brilhado Nessa rima, tu não és nada, nem o prometeu Só que isto não é quantidade, tu és a cálice Só que eu sou o cálice, a realidade, a realidade Isso é música, que eu faço música Componho essa merda e eu tenho sempre a extracção Faz música, mas não engraçada Porque eu nunca ouvi nada E isso é minha bebida que cai Acredita, pois és tu que não sejas aqui mimado Nem estás aqui safado, tu és a cálice A bebida caiu E isso foi incrível A bebida caiu A condizer com nível A condizer com nível A condizer com nível ou com as fasquias Queres comparar comigo Comparar-te com faquias Ou com as facas que levas Porque aqui não levas nada Só quimeras Pessoal, vocês já sabem Pela ordem de quem começou Barulho para as rimas de Suízi Barulho para as rimas de Cali Pessoal, mais emoção nesta merda Eu quero barulho para as rimas de Suízi Barulho para as rimas da Cali Suízi 1-0 E tudo que vai 11 E tudo que vai 1-2 Reggaeton E tudo que se vai Vuelve 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 E tudo que vai Vai ser o reggaeton Vuelve 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 Instantâneo Intensado Na hora Vuelve 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 Ninguém curte de ti, é só um beto armado e fino que quero ir ser o wannabe Mas se não falarem de mim, o que é falarem de ti Não é cobrarem porque nós estamos na mesma liga, viu? Tu não é fino, que isso é calaboço Tu é que andas a bebê do fino, via caga a croce pela boca de cima Agora mano só constrói, é um regatão só que eu mate no Detroit Ya, tomatas no Detroit Mas que engraçado, ele aqui não mata nada É só mais um páspalo que vem aqui armado em MC Todos dizem que querem ser o wannabe Mas só são quando na rua não gritam que são um MC Só que eu sou MC, e tudo é agora boy, tu segue a minha crónica Claro que agora boy, eu disse que é MC E eu sou mesmo agora o mestre da cerimónia Tu não és o mestre da cerimónia, só devias ser um cadáver Que eu enterro no meu cadáver para te encontrar São dicas que eu perverso e perverso A minha mente está perverso e conversa, essa conversa que estás Ninguém tem nada, mas agora eu sigo, sabes que eu faço nada Isto não é batalha escrita, manda um improviso Que estamos na correria, queremos ver emergir nisto Estamos na correria, queremos emergir nisto É verdade, todos estamos aqui para comparar a verdade Todos queremos querer subir na cultura, mas aqui é irmandade Todos falam disto porque é verdade, estamos a investir com a verdade Só que eu meti o olho e não foi a nossa remissão no cifrão Irmandade, perdi mais um irmão na rua, essa merda é verdade Mas agora o que eu faço é a bota, estou do aço, eu estou do aço Temos! Oh, 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 oh Palceu! Ouvi-se-mas, pessoal... E pela ordem de quem começou... Vocês já sabem... Oh Cali, que agastro brinco oroz Ah, vocês estão atentes? Calma Kai? Ah, eu estou a tentar... Não, eu estou a tentar, só para dizer o amor Ok pessoal, quero ouvir barulho para as rimas da Cali Quero ouvir todos os vaginas do Suízi Suízi à próxima fase Parou no bagalho, por favor